Antiga reivindicação da deputada Maria Lúcia Amari, o Hospital Estadual de Sorocaba acaba de ser inaugurado. O novo hospital vai contribuir para desafogar o atendimento no CHS. A parlamentar vem trabalhando para a construção de um novo hospital na cidade há mais de três anos. Em 2015, Maria Lúcia participou do início das obras ao lado do governador Geraldo Alckmin e do secretário estadual da Saúde, Davi Wipp. Trabalho sempre com determinação para garantir cada vez mais um serviço público de saúde com qualidade. Por isso, batalhei muito pela construção do novo hospital estadual de Sorocaba. E hoje é uma alegria ver o local pronto. Com a vinda de mais esse hospital, Sorocaba terá uma distribuição estratégica muito melhor para a saúde. O Hospital Estadual de Sorocaba está localizado na rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 106, sentido capital. A nova unidade vai prestar serviços de atendimento de urgência e emergência e terá 260 leitos, dos quais 144 são de internação, 96 de UTI e 20 de cirurgia ambulatorial, que serão ativados progressivamente para atender a população do SUS, o Sistema Único de Saúde. O novo hospital vai atender casos de média e alta complexidade e terá centro cirúrgico, onde poderá realizar neurocirurgia, cirurgia cardiovascular adulto e infantil, ortopedia, além de apoio a emergências e traumas. O hospital ainda conta com heliponto, para que o helicóptero da polícia militar possa trazer pacientes com mais rapidez. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o investimento total para a implantação do complexo hospitalar foi de mais de 270 milhões de reais. O novo hospital vai ser um dos maiores e mais bem equipados do Estado. Para a deputada Maria Lúcia Amari, a certeza de um serviço público de saúde ampliado e de muita qualidade para a população. Legenda Adriana Zanotto